Vai lá, Matheus. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, velho. Valeu por ter colado, valeu pelo carinho. Evangelion? Tem a descrição da lendária? Eu vou dar uma lida, mano. Nem sabia que tinha mexido. Pode ser que mudou quando eu não tava jogando, né? Valorizou a lendária? Não, se realmente aconteceu isso, não vale a pena, não. Comenta a sua velocidade de movimento enquanto você tá usando impulso, mas isso não é ruim, mano. Na real. Pô, esse Lex não é aquele vato da passada? Ele voa mais, mano. Ele voa mais, sim. Impulso, eu entendo que é esse... Ou é só o Ice Kill? Ah, é só a Skill? Credo, velho. Credo? Não, 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 não. Vai ter que ser fuzilamento. É só a Skill, rapaziada. Não sei, mano. Fuzilamento é a melhor, velho, aqui. Ó, Thalas esquerda. Esse mapa não é bom pra drogas, na real, viu, rapaziada? Eu não gosto, mano. Mas vamos que vamos. Olha o Turbo de Mesh com o menino. Bom que é assim, não tem ninguém pra me bater lá, velho. Agora que eu percebi, eu posso avançar, mano. Em teoria. Só o Thalas, na real. O Thalas dá um bom dano ainda. Mas ele dá pra nós tomar cuidado. Esse jato se melhorou muito, mano. Antigamente, ele era muito dependente da lendária. Mas não tô fazendo um kill, né? É que eu tô jogando muito recuado. Bet 1, velho. Sozinho, Nathan. Ah, que eu não pego uma kill, cara. Olha o sistema. Gastou o dash pra rushar, meu povo? Mano, pô, mas esse time que não é face tá esquisito. Só que o deles, velho. O deles também tá bem passado, mano. Matou o Pipe? Ah, não deu. Tem witch, tá só aí. Tomou. Ai, não matou, velho. Acho que o Pipe curou. Tá spamando o dano aqui, ó. De boa. É que eu vou dar um combo agora que vai fazer uma kill, velho. Vocês vão ver. Quase. Quase, rapaziada. Tirou no nada e acertou, mas é isso. Drogos é isso. Nossa, mano. Eu esqueço que não dá pra ficar nesse negócio da bet, cara. Matou as formigas. Pelo menos não foi em vão, né? Cara, tá difícil fazer um aqui, velho. Tá difícil. É esse mapa, cara. Ele é muito grande pra jogar de drogas, velho. Muito aberto. Só tô com sorte aqui porque não tem ninguém pra me counterar diretamente, né? Ah, vou forçar o ult donando, velho. Falando, cara. Não consigo fazer kill mais, não. Ah, fiz. Ué. Hum. Difícil fazer uma killzinha aqui, hein? Cristo Jesus, velho. Cara, eu acho que... Será que essa letalidade funciona com o droga? Não vou arriscar, não, mano. Acho que é troll, velho. Fazer croninhas. Peraí o seu taim aqui pra dar outra pessoa. Mané, não duvido, velho. Be careful, agora. E essa partida? Easy. E aí, meu mano Alexandre, você tá bom ali, irmão? E aí, família e amigos, você tá bom? Bom, a cura da Lilith é muito boa pra Midian, mas parece tão muito cuidado. Acho que é que depende de como aplica, né? É que eu não sei se ela pega uma distância boa. Eu não sei muito de... Faz pela ciência, é tudo pela ciência. Fazer letalidade pela ciência. Meu Deus, buguei tudo, hein? O que vamos, meu mano Kaique? Você tá bom, irmão? O que a ciência não faz, não vai fazer, né? Ui, quase. Mas ansoolou o Torval daqui. E ult ainda. Vamos morrer. Meu Deus. A agilidade fica tão gostosinho jogar de drogas, mano. A agilidade estourou a boliante da hora. A agilidade fica tão gostoso. A agilidade fica tão gostosinho. Tchau E aí a cura dela me pegando, tá vendo? É uma cura boa, pô Muito bom jogar sem counter, velho Vai daqui, safado Nossa, velho Quase, pô Só 4 mil de vida Mas eu morro muito, tá? Eu vou passar o jogo Eu vou passar o jogo Não é nada no cheiro Afugentar eles, mano Afugentar eles, mano Valeu time 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 Ó a decora aí, rapaziada Ó a decora, Zé Eric Ah sim, ela cura com mais, como é que fala? Ela cura com mais força, né? Vou dizer Mano, não pode fazer pique, gente Só... O Drogos, velho Ele ganha muita força, velho Se você não faz nada Nenhum direct, nenhum hit scan, tá ligado? O bicho fica muito forte, velho Mano, a gente não morreu uma vez, cara Ó o Torval De 9 barra 3, o menino Caraca, eu não matei nada no começo Mas depois... Bora, meu mano Revolts É, finalmente, né? Deu bom, mano Essa daqui eu vou publicar, velho Tchau Tchau Tchau